Seguinte minha tropa, começando mais vídeo aqui daquele jeito e no vídeo de hoje tropa vamos trabalhar daquele jeito que eu vou mostrar tudo pra vocês e antes de nós ir tropa já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com esses amigos porque em 3, 2, 1 vou colocar essa camisa na cabeça e vocês vão ver como que vai ficar. Voltei minha tropa e assim ficou a camisa na cabeça aqui daquele jeito que é para cobrir aqui contra o sótro aqui ó, tá assim ó, fechado, e a touca né, se quiser o cara tirar a touca, já não, então bora entrar lá naquele jeito e vou ir. Perfeito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.